A CIDADE NO BRASIL 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 Vou ensinar vocês como é que se pega uma isca, hein? Ó. Aprende. Tá vendo? Ó. Olha como é que se pega uma isca, ó. Vou ensinar vocês como é que se pega uma isca, peraí. Vamos pegar ele. Vamos pegar ele, vamos pegar ele. Esse é o maior aqui, ó. O maiorzão é... Esse é o despertão. Esse é o bichão. Ele vai me morder, velho. Filha da puta. Ele vai me morder, filha da puta. Se ele me morder... Aí, peguei. Viu, mal? Como é que se pega uma isca? Se ele me der uma pregada no dedo, eu tava ferrado. Aí. Só arrancar a porra dele, ó. As duas. Ó. Tá aí nossa isca. Ó. Uma varinha... De bambu. Um pedacinho de linho e uma minhoquinha na ponta. Aí, arrisca pra nós pescarmos o balo. Top. Só com o atalho no meio e pegar o balo. Show. Vamos pegar mais uma isquinha. Deixa eu botar ele no bolso aqui pra ele não fugir. Vamos pegar mais uma isquinha. Pra nós pescar. Ó. Como é que se pega uma malta, ó. Ó. Tá doido, já. Esse aqui já tinha pegado um pedaço e comeu, ó. Ele vai vir de novo. Vai se ferrar agora. Não, não caiu ideia não. Pegou. Pegou. Vou pegar. Pegou. Pegou. Vou pegar ele agora. Ele tá esperto. Ok, mal. Tenta pegar ele. Isso vai se lascar. Deve tá morrendo de fome. Ó. Peguei. Viu, irmão? Como é que se pega o caranguejo? Solta. Agarrou mesmo. Aí, irmão. Esse aqui é o ouro. Pro roubalo, ó. O tamanzinho dele da filé. Tá vendo? Do jeito que você briscar aqui, ó. Pode ser certeza que você pega um roubalo, ó. Eu peguei um roubalo. Aquele roubalo no meu Instagram. Foi com um caranguejinho desse aqui, ó. Ózinho esse. É top. Já peguei três. Eu acho que tá bom. Deixa eu dar uma pescada. Daqui a pouco eu vou embora também. Show? Fiche. Tenho medo. Não me deixe nessa solidão. Tenho medo. É, mal. Vou esperar pra ver se nós pegamos um peixito. Eu acho que eu tinha que botar uma minhoca de um. E caranguejo no outro. Tô pescando com dois caranguejos. Eu acho que eu vou botar minhoca em um e pescar com caranguejo. Entendeu? Assim é dois tipos de discos diferentes. Bora. Tá preso, malto. Tá vendo? Vamos ver o que que é. Deve ser uma baila. Foda-se. Um beré. Tá dando muito filhotinho, malto. Fugiu ainda. Pegou um berézinho e fugiu ainda. Bora pro vídeo. Foi a vida. É, malto. Tá difícil. Mas só de voltar aqui já tá bom. Já tem umas horinhas já que eu tô pescando. Não sai nada. Vem na minhoca, dentro do caranguejo. Sai nada, 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 nada. Tá difícil. Vamos tentar. Vamos esperar mais um pouco. Vai que sai alguma coisa. Beleza? Bora pro vídeo. Tá foda, malto. Tá foda. Foda-se. Tá difícil. Não sai nada. Não pica, não faz nada. Pega muito é lixo. Você tá doido? Pega muito é lixo, malto. Vamos ver se o caranguejinho tá vivo. Tá vivo o caranguejinho. Espia a carinha dele. Ah, entrei bonitinho. Vamos lançar de novo pra gente pegar alguma coisa. Porque tá difícil demais. Você tá doido? Porra, bicho. Vou acabar se picando lá dentro da água. Tem gente que ia gostar de se picar lá dentro da água. Vai ficar ali embaixo da ponte, malto. Bateu igual uma bomba na água. Foda-se. Ui. Quase que eu caí. Foda-se. Tá difícil, malto. Tá difícil. Tá difícil. Vamos tentar. Bora pro vídeo. Show. Olha a visita, malto. Os patinhos na lagoa. Pega o pato. Solta o pato. Pega o pato. Solta o pato. Vamos ver se tá pra vocês verem ele aí. Levantar a câmera. Acho que a câmera tá pro chão. Vou filmar o chão. Olha lá. Eles passam no outro atrás do outro. Olha que bonitinho. Que viagem, velho. Um atrás do outro. Só espantando meus peixes. Deixa eu mandar pra vocês verem, não. Olha lá que viagem. Olha lá na beiradinha. Top. Um monte de patinho. Pega o pato. Solta o pato. Pega o pato. Solta o pato. E peixe nada. Você tá doido? Ave credo. Simbora. Vamos tentar aí outro sítio, malta. Que esse aqui não tá dando nada, não. Vou lá pra beira do... Na entrada do trancão. Pra ver se a gente pega alguma coisa. Que tudo tá sendo. Você tá doido? Vamos lá pra beira do trancão. Se eu pegar alguma coisa... A gente grava. A gente grava você também. Vamos lá pra... Na entrada do trancão com o rio Teijo. Beleza? Simbora pro vídeo. Bom, malta. Cheguei aqui na boca do trancão. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. É o trancão com o rio Teijo. Tá vendo? A moto pescando lá, ó. Aí tá o Teijo. Aqui tá o trancão. Ele corta. Vai lá pra cima, lá já tava. Vamos ver se sai alguma coisa aí. Vambora. Vamos fazer um lançamento aqui, malta. Vou botar duas cana. As duas com caranguejo. Mas tá um frigo. Vocês não tem noção. Tá muito frigo. Putz. Ave Maria. Vou meter duas canas na água. Vai lá ver. Vai que cola. Vai que sai um bichão. Vai lá tomar água. Vamos ver a outra. Deixa fluir, malta. Deixa fluir o trem. Deixa eu levantar a câmera aqui. Até que a câmera tá filmando no chão. Foda-se. Vamos esperar pra ver se sai alguma coisa. Vixe. Vou arriscar um caranguejinho vivo, malta. Vivinho da Silva. Pegou lá no trancão. Não, não vai embora não. Calma aí. Vou mostrar pra vocês aqui. Tá vivo. Vamos cair com o miogu. Vai ele com o miogu. É. Que nós é diferenciado. Vou botar logo tudo junto. Mas é desse. Deixa eu espenhar quando eu furei. Espenhar não, né? Isso vai trazer um copalo pra nós. Vamos cair pra moto. Vou furei errado, hein? Pudas. Vou até comprar um microfone, malta. Vou botar na sua GoPro. Muito bom filmar. Sim. Ó. Tá com o miogu que tudo. O jeito que eu tirei o trancão lá, eu botei aqui de novo. Ele tá vivinho. Tá vivo. Vamos ver se nós tira alguma coisa. Simbora. Vamos ver se nós tira alguma coisa, malta. Tá difícil. Vamos lançar mais uma cana na água. E tá um frio, malta. Que você não tem noção. Tá muito frio. Deixa eu ver pra onde tá o fio. O fio tá pra onde? O fio correu lá pra baixo. Caraca. Deve ter agarrado já. Vou lançar isso pra cá. Tá com a chumbada leve também, de 100 gramas. Esse aqui tá com a de 200. Vou meter ele ali pra dar uma vez se nós tira alguma coisa. Tá agarrado essa porra. Foda-se. Falei que tava agarrado. Não sei como é que não pôr com o fio. Foda-se. Tá agarrado, malta. Não sei como é que não pôr com o fio. Puxa e lança de novo. Não sei como é que não pôr com o fio. Tá com a chumbada de 200 gramas. Vou puxar e lança de novo. Não sei como é que não pôr com o fio. Lixo é mato também. Olha o que tá trazendo de lixo. Ave Maria. Já agarrou já. Foda-se. Eu não gosto de pescar aqui, mas por causa disso. Agarra demais. Quase veio na minha cara. Eu mereço. O caranguejo tá aí ainda. Quase que veio na minha cara. Eu mereço, malta. Vamos lá. Vácil. Vamos lançar aqui na boca do dragão. Vai que cola, né, malta? Não custa nada de tentar. Não custa nada de tentar. Ainda não tem nada pra fazer mesmo agora. É só dormir pra trabalhar amanhã cedo. Então eu não vou dormir agora. Mas vamos tentar pegar um peixinho. Pra mostrar pra vocês. Tem que fazer um rolar uma gambiarra aqui. Porque isso aqui é ruim demais pescar aqui. Eu não gosto de pescar aqui não. Vou vir aqui só pra... Pra não ir embora mesmo. Isso aqui é horrível pescar. Foda-se. E a correnteza aqui é violenta. Vamos ver se eu não pego alguma coisa. Vamos pra um vídeo. Vamos ver se eu não pego.